E aí gente, eu tive que fazer um novo vídeo porque o meu outro vídeo sobre o assassino confesso eu não tinha visto todos os episódios, então eu resolvi fazer um dando o veredito do caso. Então, eu me surpreendi demais, pois eu tinha também incriminado o Henry Lucas de todos aqueles assassinatos que ele foi culpado, mas vendo o resto da série eu fiquei impressionada, porque no fim descobriram até então, que acreditam que foi, que o Henry se deixou levar porque ele era uma pessoa muito, assim, muito triste. Muito na dele e sim, ele cometeu um assassinato da mãe dele, isso é fato, mas ele não cometeu os outros assassinatos pelo que consta ali nos episódios, né? E isso gerou uma revolta muito grande, porque a polícia meio que foi culpada de empurrar ele pra esses crimes, pra ele se autoculpar, mas no caso não fica tão claro também se no fim ele quis uma amiga, Ele quis, assim, ser famoso porque com isso ele ganhou comida, ganhou ilha, era uma pessoa muito pobre. Então, não sei o porquê que ele mentiu que matou mais de 200, 300 pessoas. Mas era estranho porque ele fazia os retratos das pessoas, ele é como se ele tivesse matado, ele sabia como tinha deixado as pessoas, mas aí em alguns casos ele ia supondo pelo que as pessoas iam falando pra ele, Ah, tal, vítima, tal, e ele, ah sim, essa é aquela que eu matei, em qual lugar mesmo, ah sim, nesse mesmo. Então, não sei até que ponto, né, que ele é culpado de alguns ou não, mas da mãe dele ele foi culpado. Só que isso gera uma revolta muito grande, por que que uma pessoa vai se submeter a ser culpado por vários assassinatos, de um modo psicológico? Por quê? E também outras coisas que eu pensei, por que que a polícia queria tanto arrumar um culpado e nisso ficaram tão em cima do Henrique? Ali no documentário mostra, assim, na sala ele tinha mordomias, ele podia pedir o que ele queria, os policiais eram até amigos, muitos eram amigos dele, então, não dava a entender. E nisso eles deixaram de procurar os verdadeiros assassinos, e as famílias se revoltaram quando se deram conta disso, quando isso veio à tona, né. Então, vai, eu fiquei chocada, assim, porque eu fiz o vídeo, daí no fim eu fiquei pensando, pô, o que que eu falei naquele vídeo? Eu caí na mesma pegadinha que todo mundo caiu, e todo mundo se mostrou, assim, pasmo, né, ali no documentário, porque no fim ele tinha dito que tinha matado uma ex dele, e no fim a ex dele apareceu viva, dizendo não, ele nunca me matou, tô aqui. Então, nossa, agora sim, esse, agora tem todos os spoilers possíveis, né, mas agora sim vocês precisam ver essa série.